7 Recomendações para Prevenir o Aparecimento de Percevejos Os percevejos estão ameaçando a Europa e estão se espalhando pela França, Espanha e Portugal, os insetos podem grudar em roupas, bolsas e malas de viagens. Atualmente, várias cidades europeias enfrentam uma praga de percevejos, que teria começado na França, levou ao encerramento de várias escolas e obrigou muitas pessoas substituírem colchões, sofás, tapetes e mais. Este fenômeno já chegou a Espanha e Portugal. O problema é que estes insetos podem grudar em roupas, bolsas e malas de viagens e chegarem em locais distantes. Pensando nisso, a plataforma de serviços domésticos So Your Hero, que este mês está registrando um crescimento significativo no número de pedidos para o serviço de desinfestação, compartilhem em comunicado, 7 truques que podem prevenir o aparecimento de percevejos. Um, mantenha a casa limpa e organizada. Uma casa limpa é a primeira linha de defesa contra os percevejos. Reduz as áreas onde eles se podem esconder, mantendo os espaços limpos e organizados. Dois, lave as roupas de casa regularmente. Não subestime o poder de lençóis limpos. Lave regularmente roupas de cama, almofadas e colchas em água quente, 60 graus ou superior, para eliminar percevejos e possíveis ovos. 3. Aspire a casa com frequência. Aspire regularmente a casa, com especial atenção para todos os objetos estofados, sofás, tapetes, cortinas, colchões, cadeirões, etc. Em caso de infestação, sempre que aspirar recomendamos que substitua o saco do aspirador, selando-o bem para descartá-lo de seguida. 4. Limpe regularmente os estofados. Tendo em conta os pontos anteriores, é fácil entender o porquê desta recomendação. Estofados são locais preferidos para estes insetos, pelo que a limpeza regular aliada à limpeza profissional duas vezes por ano ajudam a reduzir drasticamente a possibilidade dos percevejos se instalarem em sua casa. 5. Atenção redobrada na compra de móveis usados. Sempre que optar por comprar móveis, colchões ou sofás usados, certifique-se previamente do estado real destes itens, uma vez que, se em mau estado, podem servir de veículo para este tipo de pragas. 6. Repare fendas existentes. Quer sejam nas paredes, chão ou móveis, as fendas são locais perfeitos para os percevejos se esconderem, o que poderá dificultar a erradicação da praga em sua casa. Sele todas as fendas existentes. 7. Atenção aos animais de estimação. Se tem animais de estimação, lembre-se que os percevejos podem ficar alojados nas suas camas, mantas ou até brinquedos. Estes objetos devem ser lavados com a mesma frequência que o resto da roupa de cama para garantir mais eficácia na luta contra esta praga. E aí está as 7 providências para não ter nenhum visitante indesejado, se inscreva no canal você não vai perder nada. Só vai ganhar, te espero no próximo vídeo. Atenção aos animais de estimação. Atenção aos animais de estimação. Atenção aos animais de estimação.